Música 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 5 minutos Pois vamos Se no 5 minutos Teremos que nossa voz é Cável A voz é A voz é A voz é A voz é 10 minutos 10 minutos 10 minutos Então Em um novo passo ele faz uma coisa que ele faz umобразo. Esse é todo isso, ele vai lambando um pouco, um prendido assim que ele se libertou, ele vai abrir um vez ele vai rindo. Ele vai abrir um novo para o do do do. Esse é um novo quadro de novo, então, você vê que dentro do outro lugar, um novo quadro de novo. Então, eu deixei um ako bem, Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? Eu vou colocar a pãe de fecha, então eu vou colocar uma coragem de fator. Eu vou colocar a pãe de fecha e o outro lado, então eu vou colocar a pãe de fator. o segundo e aí a 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 você tem no 1 ou 2 aqui one two three four five six seven or three E aqui nós temos um pequeno plástico, um tipo de plástico e misture. Mas nós temos um tipo de bota que está em uma forma mais rápida. Um tipo de bota que está em um tipo de bota que está em um tipo de bota. o 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 10, 11, 12, Legenda Adriana Zanotto